E um caminhoneiro que estaria dirigindo de forma perigosa em uma das principais rodovias do estado morreu após bater em um barranco. Segundo os socorristas, o homem não usava cinto de segurança e por muito pouco não atingiu outros veículos no meio do caminho. O vídeo mostra o desespero de alguns motoristas que tentavam ajudar o caminhoneiro. Ele vai morrer focado ali. A frente do caminhão, conduzido por José Carlos do Amaral, de 64 anos, ficou toda destruída. O bitrem estava vazio. Ele havia acabado de descarregar antes de sofrer o acidente. O caminhoneiro vinha de Londrina, sentido Ibiporanqui, pela BR-369 em alta velocidade. A mais ou menos uns 100 metros daqui, ele invadiu a pista contrária e só parou em cima deste canteiro. Mas infelizmente, o homem já estava sem vida. De acordo com alguns motoristas que faziam o mesmo trajeto, o caminhoneiro já vinha de muito longe fazendo manobras arriscadas. Ele deu uma sambada lá em cima, pegou o canteiro e endireitou na descida. E logo após a gente estava no meio da descida, ele acabou atravessando a pista. E logo após a gente estava no meio da descida.